O sábado 27 de outubro foi dia de festa em toda a rede Ciclo Center. As comemorações do aniversário de 36 anos ocorreram em Lauro Miller, Cocal do Sul, Morro da Fumaça e 13 de maio. As lojas ficaram abertas durante todo o dia, com coquetel, promoções e atrações para as crianças. Também faz parte das celebrações a promoção Aniversário Premiado, válida para compras em toda a rede. A Ciclo Center sorteará no dia 31 de outubro um jogo de quarto completo, com direito a roupeiro, cômoda, TV 32 polegadas, kit de roupas de cama e colchão box. No local, é possível encontrar opções para toda a família, em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bazar, bicicletas, utilitários e completa linha de móveis. A empresa atua com marcas conceituadas, produtos de qualidade e preços acessíveis, com crédito próprio e fácil e diversas opções de pagamento. Além de entrega e montagem gratuita para toda a região. A Ciclo Center